E aí Clashanos, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera hoje Brawl Stars, sim, tô muito feliz porque é o seguinte Hoje eu consegui um novo Brawler, mano, um novo Brawler e é o que eu queria O que eu mais queria, é um Brawler muito forte, vocês vão ver Eu gravei, sem tá gravando, né, ao vivo aqui pra vocês Gravei e tá passando aqui pra vocês aqui em cima pra vocês verem como foi que rolou, galera Eu abri aí o bauzão, né, eu comprei aquela oferta que vem no Brawl Stars quando você sobe aí níveis E aí eu ganhei várias coisas bacanas, ganhei muito ouro, isso ajudou bastante E com isso veio também um pacote de gemas Então eu comprei um Megabox, mais um pacote de gemas por 30 reais, mais ou menos E aí eu consegui com essa quantidade de gemas comprar o Brawler que eu queria Que era um Brawler mítico E o único mítico que eu não tinha era exatamente a Tara E a Tara, então, veio pra minha coleção de Brawlers, galera Olha aí, tá aí na tela pra vocês darem uma olhada A Tara agora é meu novo Brawler e com certeza vai ser muito bacana Eu vou conseguir subir muito troféus porque ela realmente é muito forte, muito roubada Pelo menos o que eu vejo, né Então eu quero jogar com ela pra mostrar pra vocês se é realmente ou não E também poder estrear meu Brawler novo, né, galera Então eu resolvi trazer aqui, mostrar como foi que rolou tudo isso daí E aí sim, jogar aqui na minha conta Então vocês estão vendo aí o novo Brawler já aparecendo aí pra vocês E agora sim, agora sim, vamos para o nosso modo Agora sim ao vivo, mano, isso tá aqui, ó Vamos jogar então com o nosso novo Brawler Tá aqui, ó, vamos achar aqui, ó A Tara tá aqui pra vocês verem Tá aí na tela pra vocês agora, rapaziada A nova, o novo Brawler A Tara, mano Então, vamos fazer o seguinte, vamos jogar então com ela sem mais conversinha Ah, antes vamos abrir assim, esse free box que a gente ganha todo dia E vamos ver o que, é Vamos ver o que aparece aqui Nunca dou muita sorte Beleza, tá bom Não vou assistir nada agora Ah, e aí tem que comprar algumas coisas Eu vou comprar esse Frank aqui Beleza Eu sempre compro alguns, cara Vou comprar esse aqui que ele também é muito forte, mano O Daryl é muito forte, realmente Ah, cara, eu tô esbojando grana Então vamos comprar tudo Vamos comprar tudo porque eu tô rico, mano Eu tô rico Eu não quero nem saber Comprei tudo aqui, ó Tá valendo, comprei tudo Tem mais uma promoção ali, ó De 700 gemas Mais uma mega box, eu só vou comprar ela quando aparecer o Spike aqui pra eu comprar Aí sim vale a pena, né, rapaziada Bom, então é o seguinte Vamos lá, vamos jogar uma partida com a nossa Nosso novo Brawler, mano A Tara Então vamos aqui Vamos no Gingrab Vamos ver o que vai rolar, mano Vamos ver o que vai rolar com essa aqui Com a nossa nova Brawler A Tara, mano Primeira vez com ela, level 1 ainda Então, cara, não sei nem se vai dar bom Mas que eu tô feliz de jogar com ela Isso com certeza eu tô, mano Bora lá, então Vamos ver aqui o que vai rolar Com ela jogando aqui Eu nem sei como funciona ela muito bem Mas tá bom, vamos lá Opa, opa, opa Vamos pra linha, vamos pra linha Eita Eita, não, não, não É muito forte, muito forte Sai, sai, sai Ah, pegou eu Pegou eu Esse carinha é muito forte, mano Meu Deus Eu quero usar a ult dela O super dela é muito forte, mano É muito forte mesmo Vamos lá, vamos ajudar aqui a nossa amiga Opa, ó como dá dano, hein Ó como dá dano, hein Opa, opa, opa Sai daqui, sai daqui Sai daqui, monstrão Agora sim, hein Agora sim eu consigo Acho que dar a minha ult Opa, quase que eu morri ali, hein Nossa, quase que eu morri Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, matei Matei, matei, matei Beleza A gente precisa ficar aqui, ó E soltar nosso super ali, ó Vamos esperar todo mundo vir junto aqui, ó Que aí a gente pega todos eles de uma vez só, né Ah, não é agora, não é agora, não é agora Ai, meu Deus Tá Eu tô esperando o momento certo Que eu não sei ainda muito usar muito bem ela não Então vamos aprender aqui juntos, né, mano Tem que esperar aqui eles estarem todos juntos Essa é a ideia Boa, matamos ali Agora acho que sim Agora acho que sim, agora acho que sim Boa, boa, boa Pega ela, pega ela Não pegou, mano Não pegou, mano Ah, não O bichinho vai pegar tudo sozinho ali, ó Ah, não Não deixe, não deixe Oh, tá difícil Olha lá, pronto Meu amigo Que complicação, viu Tá difícil Agora morreu, agora morreu Opa, opa Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega Ah, não Morreu, mano Meu amigo Não deu bom no primeiro Vamos tentar fazer a segunda aqui Pra ver o que que rola, mano Porque eu preciso ganhar uma com ela, mano Agora sim Vai dar bom, mano Tem que dar bom Vamos lá então Testar A nossa tara agora Aqui com vocês Vamos ver se essa composição tá boa O cara foi de mortes, mano O cara foi de mortes Vamos lá então Ver se vai rolar, hein Ó, tem mortes do outro lado também Nossa Mano, o meu dá muito dano, mano O dano é muito bom Só que não pode ficar É Vulnerável Eu percebi isso Ó, e tem tara do outro lado também É duela das taras Matei a tara dele Não, não foi eu não Eu só dei o dano Mas o maluco finalizou Olha como dá dano Meu amigo Quanto dano dá isso aqui Vou pegar aqui, ó Show de bola Vamos ficar aqui na espreita Não tem alguém que vier aqui A gente já joga ali a ult Tem a ult também Vamos ver o que vai rolar Ó, que dano, hein Olha que dano, hein Finalizamos ali, ó Pega ali, pega ali, mano Pega ali, pega ali Matamos Mano, pega lá tudo, mano Meu Deus Ah, agora vai explodir tudo, ó lá Ah, mas os meus parceiros São muito cavalo, viu, mano O mortes não quer pegar nada Vamos subir Vamos subir, vamos subir Ajuda o mortes Ajuda o mortes Ajuda o mortes Olha, ficou por um trisma Aê Boa Estamos bem, estamos bem Estamos bem Vamos ver se vai dar bom Ó, só matar Só matar, morte Só matar Ô, calma Que demora, hein Falta uma Agora sim, agora sim Agora sim É só segurar, mano É só segurar É só segurar Meu Deus Olha esse mortes, mano Meu amigo Olha esse mortes, mano Meu Deus Sai daí, sai daí, negão Sai daí, negão Sai daí, negão Sai daí, negão Nossa, seguramos O mortes jogou bem O mortes jogou bem Com isso a gente conseguiu Segurar E Consegui a vitória E eu fui o Star O Star Player Olha aí Finalmente uma boa jogada Finalmente um bom game Star Player Beleza Show de bola, hein Conseguimos aí um pouquinho mais De troféus com a Tara E acho que essa é a ideia E subindo aos pouquinhos, né galera Subindo aos pouquinhos Vamos tentar jogar mais uma Vamos lá, então Ou não vai dar para jogar Vamos de novo Mais uma, então Aqui Vamos ver o que vai rolar Novamente com a Tara Para ver se a gente sobe aí Mais um nivelzinho dela É isso Já estamos aqui, ó Vamos lá, mais uma partidinha Então Vamos ver o que vai rolar E vamos ver se alguém aqui Que cai comigo Não seja Deficiente de De habilidades motoras Vamos ver É isso aí, boa Pelo menos aqui já sabe proteger Aqui, ó Boa Pega, 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 pega Boa Perfeito, perfeito Salvou, hein Salvou, negão Boa Nossa, muito pouca vida Vamos lá Recuperar, recuperar, recuperar Ficar aqui para pegar as gemitas Nossa, mano O cara não consegue nem pensar, mano Já toma muito dano Opa, essa daqui Essa daqui Nossa, quase matei Quase matei Vamos, vamos, vamos Nossa, nossa, nossa Ai, morri Nossa, o cara ficou com 78, mano Meu Deus Vamos lá, vamos lá Dá para virar, dá para virar Agora, 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 agora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Nossa, mano Cadê os caras aqui no meio, mano? Boa Perfeito, perfeito Boa, moleque Mandou muito Mandou muito, mano Vamos, vamos Vamos, vamos Nossa, mano Você está louco Olha isso que a gente fez Vai, vai, vai Vai que dá Vai que dá Vai que dá Nossa, pegaram eu Vai, vai Boa, mano Boa, mano Segura, segura Vamos lá Vou subir aqui Vamos proteger o maluco Sete com cada ali, ó Agora vai, hein Já foi Boa Já morreu 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 mais um Boa Conseguimos É isso aí Tarinha Zika Tarinha Zika Ela não tem tanta vida, né Ela é meio Ainda é meio frágil Mas Ela faz muita diferença Na hora de dar dano O dano dela é muito forte E realmente Bate bastante Vai longe, né Então Ajuda muito Com certeza Eu vou subir muito o troféu com ela Então com certeza Vai ser muito bacana pra mim, galera Então é o seguinte Se você curte Brawl Stars Essa é a hora de deixar seu like Se inscrever no canal E é claro Comentar aí embaixo Qual o Brawler que você acha o melhor do jogo Eu acho que esse aqui é muito forte Mas e você Qual o melhor Brawler pra você, mano Tamo junto, galera É nóis Um abraço Até o próximo vídeo Fui